Música 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 Eu vou te contar uma história de Veneiro De perto, você viu Você viu falar da história Um sujeito que saiu lá em São Paulo Um empresário de fim de semana Saiu ali de São Paulo pro Vado do Paraíba Ali Chegou na fazenda antiga, olha ali pro lado de tudo Vado do Paraíba, sei quem me pede São Paulo E tal, chegou na fazenda antiga Uns curral das tábuas caindo Entendeu? E um sujeito lá Um mineiro tirando leite Não, não sei o que Você tá tirando leite todo, você pode me dar um 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 copo de leite? Pois não, pega um copo de leite Põe só gosta com açúcar ou sem açúcar Tirou, feito, mas que leite delicioso Isso é uma delícia E tal, não sei o que E tal, não sei o que Aí vamos entrar lá dentro Vamos comer um queijo Comer um doce de leite, entendeu? Aí entrou pra casa velha antiga Tava aqui na casa velha Antiga, um doce de leite Porque eles sentaram na mesa Tomaram café, entendeu? E nisso O paulistano lá O empresário Sabido Viu Um gatinho Tomando leite num pratinho antigo Do termo dos portugueses Folhado ouro Um pratinho lindo, entendeu? Falei, gente, como é que esse jeito tá dando um prato desse valioso Tá dando leite pro gatinho lá na... Eu pensou, né? Eu vou dar um jeito de... De ficar com esse pratinho desse... Desse matuto aí, desse caipira Não sabe dar valor, né? Falou, senhora... E tal, não sei o que... Você não vende esse gatinho? Falou, vendo o gatinho, senhora Quanto você quer do gatinho? Ele ficou um bicho de cinquenta reais, cem reais, entendeu? Na época era um absurdo, entendeu? Aí ele falou, não, eu compro o gatinho Mas... Então comprou o gatinho na hora O sujeito comprou Ele falou, olha... Mas agora esse gatinho tá acostumado a tomar leite nesse pratinho Então você me dá esse pratinho pro gatinho não sentir Pra continuar a tomar leite nesse pratinho Falou, não, senhor, o pratinho eu não posso dar, não Falou, por quê? Porque eu já vendi muito gatinho por causa desse pratinho Acontece muito isso? Você acha que acontece muito isso? Não sei, pelo menos piada que isso tem, entendeu? Não sei se acontece Naninha, Rio Claro, 4 de junho de 1867 Aqui eu fiquei com boa viagem E pretendo amanhã seguir para Piracicaba Vosso fazendeiro está sem novidade É preciso fazer azeite já e já Não só para o gasto da fazenda Como ainda mais para o Santo Antônio Quando mandar a Maria Mulata no domingo para o Santo Antônio Faça sair muito cedo e que vá com ela um rapaz a cavalo Para ajudá-la a carregar a criança Para levar as camisas de baeta que estiverem feitas Eu recomendei ao Sebastião que colhesse mamona E por isso é preciso aprontar Algum azeite para ir no domingo Ainda que seja pouco Aceitai as minhas saudades E sou o vosso Antônio Carlos A Deputy memory A kaleta para os tempos A luz A grande aeroportar E a flash Enquanto A pera A России A grande aeroportar A grande aeroportar Combinos A grande aeroportar Essa frase é a mais perfeita. O Morgado Matheus, quando veio para cá em 1765, ele escreveu, por Moeiras, que foi espambal, que diz que São Paulo é escasso de gente. Porque o paulista nunca foi muito. Ele repunha a sua falha de gente, trazendo o índio do sertão. Era a maneira que ele sobrevivia. No momento em que o paulista deixou de ser preador de índio e passou a ser garimpeiro, ele fixou-se na região das minas. Então ele ficou em Minas, ele ficou em Goiás, ele ficou no Mato Grosso e São Paulo despovoou. Quando terminou, o ouro, que era a força econômica que reunia a gente toda, e foi proibido de se industrializar-se, eles começaram a esparramar no movimento centrífico, como disse o Caio Prado Júnior, não só para o norte da província do Rio, do Vale do Paraíba, para outras regiões sul de Minas e para a nossa região de São Paulo e Goiás. Os junqueiras chegaram exatamente na época do começo dessa decadência, que é por aí, por 1750. Aliás, embora a gente seja paulista a quatrocentão, a nossa família foi do sul de Minas para cá. Lá o sul de Minas civilizado aqui era sertão. Os meus avós, como eu te contei, foram estudar em Minas. Saía daqui menino e estudar em Minas. A povoação dessa região se inicia em meados do século XVIII, a partir da antiga estrada que ligava São Paulo a Goiás. Nas margens dessa estrada São Paulo-Goiás apareceram diversas sesmarias. Com a chegada do Morgaro de Mateus, em 1965, para o governo de São Paulo, houve um incentivo para o plantio de cana-de-açúcar e essa região ficava na periferia daquilo que a gente conheceu como polígono do açúcar paulista. Depois é que entra o café. O café vem descendo. O café vem um pouco na frente da cidade de Ferro. A cidade de Ferro vem logo em seguida. O café vem subindo do Rio de Janeiro, vem subindo pelo Vale do Paraíba e exportava bastante café. O Batuba, tudo na costa de Burco. E depois o café chega em Campinas em 1830, 1840, que começa o café a chegar em Campinas, Jundiaí, aí já começa a migração mineira. Tem muita família campineira que é de origem, os Nogueiras mesmo, são Nogueiras do Oc, que vem lá de Baipendi. Eles vêm para o Boa Franca, depois vem em Tuverá, vem em Santana, Morragudo. O Quebrão Preto foi depois. Nessa região que se abre a partir de Campinas, em que hoje é a cidade de Ribeirão Preto ou a cidade de São Carlos, de Araraquara, isso vai se dando a partir, sobretudo, dos anos 30, dos anos 40 e certamente depois com a ferrovia, que vai ser implantada a partir dos anos 60, do século XIX. E aí essas fazendas crescem de uma maneira muito rápida. Meu avô, Lucas de Siqueira Franco Neto, desativou a fazenda de açúcar, porque o preço já estava gravoso, e começou a plantar os primeiros cafeiros da região. Começou com 2 mil pés, 3, 5, 10 mil, 30, 50 mil, chegou a 300 mil pés de café. Então, os primeiros cafeiros eram descascados no pilão. Mais tarde, ele barrou o córrego e construiu essa máquina inteirinha de madeira de descascar café.